Em um processo 48.535.80.2015.77, aprovação digital e respectivos anexos do leilão de transmissão nº 13 de 2015, ANEL, destinado à contratação para a prestação de serviço público de transmissão de energia, consolidada após as contribuições apresentadas na audiência pública nº 80 de 2015. Diretor Lator, doutor José Giroza. Mediante o ofício conjunto de nº 996, entre a SCT e a SEL, em dezembro de 2015, foi encaminhado ao TCU o ato justificatório referente aos estudos da viabilidade técnica e econômica e socioambiental dos empreendimentos integrantes do leilão nº 13 de 2015, totalizando 26 lotes de A a Z, investimentos estimados em R$ 23,7 bilhões. E no período de 16 de 2012 a 15 de 2016, realizou-se a audiência pública nº 80, instaurada com vista a colher subsídio e informações para o aperfeiçoamento da minuta de edital e anexos do leilão nº 13, o qual se destina à contratação de concessões para a prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção e a operação e a manutenção de instalações de transmissão que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional nos seguintes estados de Alagoa, Bahia, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. E em reuniões realizadas, que ocorreram nos dias 7 e 14 de janeiro de 2016, com a participação do secretário-executivo do Ministério da Minas e Energia, do diretor-geral da ONS, do presidente da empresa de pesquisa energética, e com a minha participação, além do superintendente de concessão e do presidente da CEL, para tratar a priorização do empreendimento. E nessa reunião, decidiu-se pelas retiradas dos lotes A, B, C, parte deles, F, G, S e Y. Inicialmente, proposto que comporam o escopo da primeira etapa do leilão de transmissão número 13, assim como a reestruturação dos demais lotes restantes, com o intuito de compor em lotes menores. Ficou ainda definido que os lotes ou empreendimentos não contemplados nessa primeira etapa do leilão ficariam para uma segunda etapa com previsão de realização em 1º de julho de 2016. E no quadro a seguir, apresentam os empreendimentos que estão aí taxados, não contemplados na primeira etapa. Então, esses daí foram cortados nessa primeira etapa, que serão colocados aí na segunda etapa. E no dia 29 de janeiro de 2016, realizou-se reunião na ANEL, contando com a participação do representante da CEM Infra Elétrica, do TCU e da assessoria do ministro relator, com o processo naquele tribunal, bem como o representante da CEL, SCT 100 e AIM, 100 não, aqui é SRM, e da assessoria do diretor relator do leilão, na ANEL, na qual foram prestadas informações e esclarecimentos complementares acerca da proposta de determinação e recomendações constantes no relatório do TCU, especialmente com a alteração do COCO do OCO, RISCO Brasil e BETA. Por intermédio do parecer número 55 da Procuradoria Federal, na ANEL, de 1º de fevereiro de 2016, esta examinou a minuta do edital e respectivos anexos do leilão e opinou pela regularidade e continuidade de referidos procedimentos. Na sessão plenária do TCU, realizada no dia 17 de fevereiro de 2016, foi aprovado o primeiro estado de acompanhamento do leilão nº 13, nos termos do Acordo 288, por meio do qual, corroborando com o encaminhamento proposto pela CEM Infra Elétrica, foram ainda estabelecidas determinações e recomendações específicas para o presidente Sertama, assim como para futuros leilões e concessões de transmissão, as quais foram atendidas pela área técnica dessa agência no cúmputo dos valores de investimento e das RAP, máximas fixadas para o lote de empreendimento, com o que se considera sem óbvio o prosseguimento do processo licitatório. Em 22 de fevereiro de 2016, foi emitida a nota técnica conjunta nº 1, CEL-SCT, por meio da qual as áreas apresentaram a análise da contribuição recebida na AP nº 80 e recomendaram a aprovação do edital e respectivos anexos ao leilão nº 13. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, parecer 55 de 2016, opinando no sentido de que a minuta do edital do leilão 13 de 2015 encontra-se juridicamente adequada, estando em condições de ser deliberada pela diretoria. E as sessões públicas do leilão serão conduzidas pela BMF Bovespa, na Bolsa de Valor e Mercadoria de Futuro em São Paulo, nos dias 13 de 4 de 16 da primeira etapa e 1 de julho de 16 da segunda etapa, ambos às 10 horas, em sua sede em São Paulo. E as concessões para a prestação de serviços públicos e transmissão no nome da primeira etapa do leilão nº 13, conforme prioridade e reestruturação estabelecida pelo poder concedente, serão feitas em até 24 lotes de A a X, a seguir disseminado. Então, o lote A é composto por instalações no Estado do Ceará, Maranhão e Piauí. Eu não vou ler cada um deles, porque senão tornaria muito longo. E esses daí estão constantes, todinho do voto. Então, é até a X aí, nós temos uma quantidade razoável. Os lotes dessa primeira etapa do leilão serão listados individual e sequencialmente, com exceção dos lotes H, I, E, K e L, que poderão ser arremetados em conjunto, formando os lotes H, I e K, L, mediante o mesmo procedimento utilizado no leilão de transmissão nº 5 de 15. Isso daí, na verdade, é uma combinação de valores, qual que se tornar melhor para a gente que está contratando, pagando uma RAP menor, então será o vencedor. Então, isso nós já utilizamos em outros leilões. A presença na tabela a seguir, para cada lote do empreendimento, da primeira etapa do leilão nº 5. Os prazos de entrada em operação comercial das instalações de transmissão, os valores das receitas anuais permitidas de referência, que é a RAP máxima, os valores da garantia de proposta e de fiel, o cumprimento a ser aportado pelo licitante, e o número de empregos direto e estimado. O investimento total previsto nesta primeira etapa do certame é da ordem de 12,2 bilhões, correspondente à RAP máxima, no total de 2,5 bilhões, e uma geração de empregos direto da ordem de pouco mais de 27.500 mil empregos. As instalações de transmissão integrantes dos lotes A a X, dessa primeira etapa, deverão entrar em operação comercial de 36,60 meses, respectivamente, após a assinatura do contrato de construção, previsto para 27 de junho de 16, e serão implantados aproximadamente 6.500 km de transmissão e 10.560 MVA de capacidade das substações. E para o restabelecimento das RAP máximas do lote da primeira etapa do leilão, adotou-se a data de referência de 18 de janeiro de 16, com zero atualização do IPCA até o período mais recente, em janeiro de 16, com índice de dezembro de 15, cotação do dólar americano de 4,04 reais e 4 centavos para cada dólar, para os equipamentos com cotação 100% em dólar, referentes a cabos subterrâneos e substações de blindidade isoladas a SFCI, e atualização dos parâmetros do OOC para a data mais recente, conforme disposto no submódulo 9.8 do PRORET. E no cálculo da RAP foram ainda incorporadas determinações constando o Acordo 288, conforme será comentado adiante. Em relação à segunda etapa, o quadro a seguir apresenta a relação dos empreendimentos contemplados nessa etapa do leilão, ainda sem a divisão de lote, que será divulgada oportunamente. Na verdade, o que nós fizemos aqui é apenas aqueles lotes que não tinham sido contemplados na primeira etapa, nós colacionamos eles aqui, ainda sem a divisão que a área, a SCT, ela vai estudar a melhor forma de agrupá-los. E com isso, essa RAP, ela na verdade é a diferença do restante, mas aí ela vai fazer uma conjugação que pode ser um pouco diferente. Então, quanto às análises das contribuições recebidas na audiência pública, número 80, foi elaborado no relatório de análise das contribuições, referente a essa audiência pública, anexo à nota TEC, conjunta número 1 da CEL e a SCT, contemplando 91 contribuições de 21 instituições, a qual detalhe os comentários e as justificativas para o aproveitamento ou não de cada uma das sugestões de subsídios recebidos. E as contribuições aproveitadas abordam principalmente propósito de melhoria na descrição dos parâmetros técnicos do anexo do edital, ajuste e redação para maior clareza no texto do edital e seus anexos, aumentando em prazo para informações de sinistro em caso fortuito ou de força maior, atualização do texto do edital em relação aos normativos da ANEL. E as contribuições não aproveitadas tratam basicamente de alocação de risco, licenciamento ambiental e em sua totalidade ao usuário, do valor máximo da penalidade de multa e da exclusão de requisito técnico e mínimo do edital e seus anexos. Resumos foram aproveitadas 19 contribuições e 72 foram consideradas não aproveitadas. A íntegra da análise de todas aquelas que consta do anexo da nota técnica conjunta. Quanto às condições de realização do leilão, ele será realizado com inversão da ordem de fase, nos termos do art. 18A da Lei nº 8.987.95. E conforme expressa previsão editalista, não haverá juiz de habilitação na fase de inscrição. Tal juiz ocorrerá após a fase de realização dos leilões dos lotes. E após a sessão pública do leilão, referente a cada etapa, serão recebidas em data prevista no cronograma os envelopes com os documentos de habilitação dos proponentes que ofertaram o menor lance e sagraram-se vencedores de cada um dos lotes, com o fim de verificar o atendimento às condições de habilitação jurídica, técnico, econômico financeiro e fiscal trabalhista estabelecido no edital. E a CEL divulgará o julgamento da habilitação conforme previsão no cronograma, respeitados os prazos para vistas do processo, recursos e contrarrazões. O resultado do leilão para cada etapa deverá ser homologado pela diretoria, que adjudicará seu objeto aos proponentes vencedores que atenderem aos requisitos de habilitação. Essas concessões para prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica serão contratadas por lote por um prazo de 30 anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério do poder concedente. As principais modificações do edital, esse segue a mesma sistemática do edital de licitação de serviços públicos de transmissão anteriores, mantendo a possibilidade de ser arrematada em conjunto dos lotes HI, H e I, formando o lote HI, como disse anteriormente, e analogamente para o lote K e L. Em relação ao edital da última licitação realizada, que foi o número 5, propõe o seguinte de alterações. Então, além das hipóteses de impedimento de participação já previstas nos itens 2.4 e 2.5, e como forma de preventivamente conferir maior robustez e segurança as contratações resultantes do certame, são incluídas as seguintes situações, e essas eu vou fazer questão de ler, que não poderão participar desse leilão como proponente. A empresa e sua controladora direta, bem como as suas respectivas controladas em qualquer uma delas, em que haja solicitado esteja em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, que esteja sob intervenção, que esteja cumprindo pena de suspensão de direito de participação de licitação e de contratar com a ANEL, que tenha sofrido penalidade e caducidade da concessão de transmissão de energia elétrica, ou responda a processo administrativo de inadimplência com recomendação de caducidade em concessão já encaminhada pela ANEL e a MME, nos últimos três anos anteriores à publicação do edital. Também, a revisão do aprimoramento das condições em que, excepcionalmente, se admite a alteração dos sócios da SEPA, após a assinatura do contrato de concessão e até a entrada em operação comercial das instalações de transmissão. É o item 14.4.1. Que, após a assinatura do contrato de concessão e até a entrada em operação comercial das instalações de transmissão, somente será ou serão admitidas alterações de sócios da SEPA ou das respectivas participações dessa sociedade, nas hipóteses a seguir, desde que atendidas condições de habilitação e observadas restrições nos itens 2.5.2 e 10.10.5 do edital, sempre mediante prévia decisão da diretoria da ANEL. A aquisição de participação societária por empresa ou FIP sob administração e gestão da empresa pertencente ao mesmo grupo econômico. A aquisição de participação societária por outra sócia remanescente. A operação de venda de participação societária na qual se adquirente, primeiro, detém a reconhecida experiência na implantação de empreendimentos e transmissão, apresente índice de liquidez ou patrimônio líquido desigual e superior ao da empresa linha Nante, demonstre outras vantagens e benefícios da sua participação na SEPA em termos de maior robustez e segurança para a implantação do objeto do contrato. Isso daqui, essa é uma modificação bastante significativa, porque nos outros leilões nós não permitimos que até a sua implantação, se fizesse alteração dentro da SEPA. Isso está se fazendo em virtude de algumas dificuldades que nós encontramos, mas sempre tem que ser com prévia decisão da diretoria, ou seja, em outras situações lá atrás, eles apenas comunicavam e a gente alterava. Agora não. Agora isso tem que motivar e a diretoria tem que decidir pelo sim ou não. Nós podemos até não concordar. Quanto ao atendimento das determinações e recomendações constantes do acordo, como reportado, mediante definição de prioridade e a consequente divisão do escopo inicial do leilão, em duas etapas, a partir das reuniões realizadas nos 7 e 14 de janeiro, o poder concedente já havia se antecipado a recomendação constante do item 9.7 do acordo do TCU quanto à reavaliação do quantitativo e a conformidade dos lotes de investimento a ser ofertado, levando em conta critérios de urgência relevantes dessas instalações para o sistema, ante as possíveis restrições mercadológicas e econômicas. E no conto, tocante às determinações quanto às alterações e reprecificação para a receita anual permitida, no teto do leilão nº 1.013, conforme item 9.2 e sub-itens do acordo nº 2.88 do TCU, bem como em consonância com o esclarecimento complementar e prestados pelos representantes da CEMINFRA, em reunião realizada com a área STEC dessa agenda no dia 29 de janeiro, foram promovidos recalcos da RAP máxima para cada lote da primeira etapa desse certante, contemplando as determinações gerais e específicas daquela corte de contas, sem prejuízo de eventual interposição de recursos nesse ponto para os leilões futuros, cabendo destacar as seguintes modificações nos cálculos do capital próprio. O beta-média desalavancado passou de 1.02 relativo às empresas componente do Dow Jones Constructions, composto por sete empresas mais elevadas do setor de construção pesado dos Estados Unidos, para 0.4316, o qual representa o beta-média desalavancado do setor elétrico. E, utilizou-se o risco Brasil de 5.33, equivalente a 533 pontos, verificado em 18.11.16, data de referência para o cálculo dos investimentos estimados das RAP máximas, em substituição ao índice anteriormente considerado de 2.62, consoante com a metodologia de cálculo do OAC, ou seja, tudo aquilo que nós sempre pensamos em fazer, que não foi permitido, agora falaram que para fazer, sem um estudo mais aprofundado do qual nós sempre tivemos o interesse e fizemos para definição do nosso OAC. Quanto ao cronograma, o leilão será realizado pela ANEL, observando-se o cronograma com os seguintes marcos. Então, há alguns marcos aí, que é a publicação e divulgação do comunicado relevante, então vai ser no dia 25 de fevereiro, depois de amanhã. A sessão pública, como eu já disse no início, será, da primeira etapa, será no dia 13 de abril, a previsão de homologação até 31 de maio, e a adjudicação, e a assinatura do contrato prevista para 27 de junho de 16. Então, diante do exposto do que consta do processo em tela, voto pela aprovação do edital e respectivos anexos ao leilão número 13, que em sua primeira etapa, no dia 13 do 4, e em sua segunda etapa, no dia 1º de julho de 16, ambas, com sessão presencial na sede da BMF Provespa, tem por objeto a contratação de concessões para prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, incluindo construção, operação e manutenção de instalações de transmissão, que passarão a integrar e re-librar no Sistema Interligado Nacional, nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins, e aqui ainda faltou Goiás. Eu voto. Em discussão. Eu gostaria de parabenizar a SCT e a CEL pelo trabalho desenvolvido aí na elaboração desse edital, e mostra uma preocupação permanente, primeiro no diagnóstico que vem sendo feito, nas justificativas para os eleições que antecederam, que deram vazio, e foi feita uma avaliação das principais questões, quer dizer, o diagnóstico na nossa avaliação não está correto. Destacar também a metodologia de cálculo utilizada para os valores do OCO, quer dizer, no primeiro momento isso não foi compreendido, e consequentemente isso de certa forma atrasou alguns leilões, mas agora parece que foi compreendido, consequentemente facilita um pouco o nosso trabalho, quer dizer, é um trabalho técnico. A ANEL tem essa característica, o nosso trabalho é um trabalho técnico, é um trabalho que precede audiência pública, transparência total, portanto os nossos números são números abertos, e são justificados através de nota técnica, consequentemente não existe nenhum valor que seja um valor que não se justifica da sua origem, portanto é importante. Agora, eu gostaria de chamar a atenção por um aspecto que nós estamos vivendo nesse momento, que são algumas empresas que participaram de leilões anteriores, e que hoje nós estamos recomendando a sua caducidade. Portanto, eu me preocupo se não existiria condições de identificar com a certa antecipação, empresas que porventura viessem a participar e consequentemente levar a uma situação que nós estamos vivenciando hoje. E aí no item 26, existe uma série de modificações que foram propostas, propostas, mas percebam que ela está muito em cima das empresas. Eu acho que talvez fosse alguma coisa, não sei se nesse, mas posteriormente, analisar a figura do sócio do CPF. E eu digo isso por quê? Porque quando nós vamos analisar a experiência de uma empresa, hoje a legislação estabelece que você pode usar a experiência da empresa, para ela participar de um determinado processo licitatório, ou pode utilizar a experiência do profissional, quer dizer, ou profissional ou empresa. Então, significa dizer, que aí foi uma luta muito grande no CONFIA, que a empresa tem experiência, mas também quem leva a experiência da empresa também é o profissional que participa daquele esforço da empresa com a sua experiência. E nesse caso, eu me preocupo se determinado CPF, porque nós estamos falando de empresa, se determinado CPF que participou de uma sociedade e que está levando a caducidade, esse mesmo CPF depois migre, porque esse CPF tem um DNA, ele tem uma postura, ele tem um comportamento. Se esse mesmo CPF mude para uma outra empresa, e essa nova empresa, na hora que a gente vai fazer a habilitação, ela está sem problema, sem nenhum questionamento, traduz experiência, mas eu tenho um CPF que contaminou e que trouxe problema do anterior. Para efeito de mitigar a empresa, eu não tenho dúvida nenhuma, a empresa que teve caducidade, evidentemente, ela é capturada aqui por esse critério. Mas e aquele CPF que provocou? Então, acho que não nesse caso, mas é importante a gente começar a avaliar, porque não é só a empresa, mas aqueles gestores que deram causa a problemas, a atraso e que levou a penalidades e a caducidade promovido pela agência. Eu queria fazer também alguns comentários. O primeiro é uma dúvida. Eu, no item 26, eu voto, naquele que diz das proibições das empresas de participar, a empresa e suas controladoras diretas, bem como suas respectivas controladas, e que qualquer uma delas esteja nessas condições relacionadas, das alíneas AD, não podem participar. Qual é a minha dúvida? Por que paramos na controladora direta? Eu acho que podia ir em todos os níveis de controle, direto e indireto. Há exemplo da controlada, porque controlada nós não estamos parando só no primeiro nível. Então, toda, nós estamos dizendo, a empresa que está sob, por exemplo, recuperação judicial, não pode, lógico. Também não pode as controladas por ela e nem as controladoras dela. Eu acho que podia pegar toda a cadeia, não só o controle direto. Mas a ideia era pegar todos, não é? Não, mas aqui está dito só direto. Por isso que eu estou questionando. Eu acho que podia colocar toda a cadeia. Não tem problema nenhum. As controladoras e controladas. Não tem problema nenhum. Se está o termo direto. Porque direto fica só o primeiro nível de controle. Ok. Eu acho que podemos, vamos fazer a adequação no texto. Então, aí o texto nós vamos fazer a adequação, tanto aqui no texto, do edital, mas no voto, mas na verdade isso aqui reflete lá no edital. Então, o Romar já está aqui, então nós vamos fazer essa alteração. Ok. Não tem problema nenhum. Eu acho que fica mais robusto, inclusive. E essa está na linha do que o Reif colocou e eu também tenho a mesma compreensão. Eu acho que tem que ser um... É claro que temos que ter todo o cuidado, como estamos tendo, de também não colocar barreiras para limitar a competição. Isso não nos interessa. Mas também não nos interessa contratar e o cidadão ou a empresa que vence o leilão não entregar. Então, esse processo de ter algumas barreiras para não permitir, ultimamente, quer dizer, não era um histórico do segmento de transmissão. Nós conhecemos que é um segmento que não tivemos no passado problema. Tivemos um problema de atraso, mas de não entregar, como você bem colocou, empresas que foram decretadas no processo de caducidade sem sequer iniciar a obra. Então, é uma situação absolutamente indesejável. Então, eu acho que esse maior rigor na seleção é importante. Então, ok, eu acho que essa sugestão incorporada vai nessa direção. Romeu, só para não perder a meada, exatamente sobre esse ponto também. Um pouco mais para baixo no voto, Júlio Azul, tem também a ideia da modificação da SPE e do consórcio. Me parece que uma das razões, inclusive, possíveis, seria exatamente do caso do SPE ou do consórcio, que no momento que inicia o leilão não tem nenhum problema daqueles descritos no item 26. E aí, no momento da assinatura do contrato, no trâmite, aparece a questão. Então, para não anular todo mundo, seria possível a retirada desse sócio ou desse participante da SPE que incorreu nos problemas de vedação. É só talvez uma redação para ficar clara de que não anula todo mundo. Você pode ser saneado. É uma hipótese saneável agora que se permite a alteração da SPE. Exatamente isso que está dizendo aqui. A gente quer vedar o movimento contrário. Alguém com problema que entre. Alguém que participou do leilão do outro lado. Não, e também daquele que só entra para fazer negócio. A ideia de não alterar lá atrás foi justamente para aquele que entra para fazer negócio e aí só quer vender papel, que é o que nós acabamos de ver em seis aí, que não conseguiu viabilizar. Era basicamente isso. Então, aí... Bem, seguindo aqui meus comentários, então, só rapidinho aqui, mas realmente agora eu mudo de tópico, que é essa questão das condições lá do acordo do TCU. Primeiro eu quero fazer um registro que eu acho que é bem-vindo o alinhamento que eu percebo nesse acordo com a visão que eu diria que a ANEL sempre teve. Ou seja, a visão que a ANEL sempre teve é que não precisamos ser tão rigorosos, digamos assim, nas condições em termos de walk, porque o que importa é a competição. Se eu colocar uma condição que permita e que estimula a competição, a modicidade tarifária virá pela competição e não propriamente pelo teto da RAP. Então, eu diria que esse é um alinhamento, porque sempre o tribunal teve uma preocupação, não estou dizendo que é descabida, talvez de um rigor exagerado no teto da RAP. E nós sempre dizíamos que nós achamos que a competição é que levaria a um preço mais módico na contratação. Então, essa sinalização, esse acordo dele vem nessa direção. Ainda que eu, particularmente, discordo de algumas questões. E como o relator colocou, que possivelmente, no meu modo de ver, certamente entraremos com recurso, ainda que vamos implementar de acordo com o acordo. Mas vamos entrar com recurso para revisitar. Porque eu aqui tenho duas preocupações. A primeira é metodológica mesmo. Eu acho que foi um avanço importante que a ANEL colocou de agregar o risco de construção no período, no OEC, claro que depois é colocado o médio no prazo da concessão, mas incorporar, por isso que é um OEC diferenciado, dependendo do prazo de construção, desafio do empreendimento. Então, eu acho que foi um avanço importante na metodologia, que o tribunal tem uma outra visão, mas eu continuo pensando que a metodologia da ANEL está mais adequada. E o outro é a questão do risco Brasil. Isso é uma questão, como disse o Rei, bastante técnica. A ANEL tem discutido exaustivamente isso. Tem, inclusive, buscado ter uma coerência entre os diversos segmentos. Nós definimos o óculos segmento de distribuição, transmissão e até geração. E eu não tenho dúvida de que é uma escolha metodológica, não tem uma única forma de fazer, mas é para pegar a tal janela que você vai buscar a referência do risco Brasil. Bem, quando você pega um dia, sinceramente, eu acho que essa metodologia não é adequada. Porque um investimento, como é o caso do segmento de transmissão, setor elétrico, enfim, de longo prazo, de longa maturação e de um período de concessão muito extenso, já vivemos no Brasil períodos do risco Brasil, vamos dizer assim, de um declino, caindo de maneira acentuada. Você pega um dia, você vai pegar, vai perpetuar uma distorção, porque aquele dia não é representativo. A mesma coisa agora, porque o risco está crescendo, aí você pega um dia, no caso aqui parece que foi 18, o 14 de janeiro de 2016. Não sei se a janela é um ano, dois anos, três anos, dez anos, é uma questão técnica que certamente precisa ser bastante discutida. Mas, como foi dito pelo Rave, a questão tem toda uma metodologia que está fundamentada em nota técnica, foi discutida em audiência pública, e tem essa coerência com os demais segmentos. Então, na minha compreensão, esse assunto precisa ser realmente revisitado, e eu não concordo com essa determinação, ainda que a gente, por ser uma determinação, tem que seguir sob pena de prejudicar a data do leilão. Então, eu acho que a proposta é correta, vamos acatar, seguir com esse edital, até porque, de novo, a RAPI-TETA é muito mais uma referência de preço, o que me preocupa é, daqui a pouco, entende de estender essa mesma metodologia para fazer a revisão tarifária daqueles empreendimentos que estão sujeitos à revisão. Aí começa a distorcer completamente. E a outra questão é de forma. Eu, particularmente, entendo que não é próprio de um órgão de controle, de contas, como o Tribunal, adentrar em escolhas regulatórias. Eu acho que isso é um papel da agência reguladora, não é de um Tribunal de Contas, com todo respeito. Eu acho que aí tem uma questão que, também, nós devemos retomar essa discussão com o próprio Tribunal, para estabelecer, claramente, os limites dessa competência, porque, senão, em última análise, o órgão regulador é o Tribunal de Contas, não é a agência reguladora. Então, eu também acho que, por essa razão, também, merece ser analisado, enfim, entrar com esse recurso e rediscutir o tema. Eu acho que, em termos, então, do edital, acho que ficaria essa incorporada, jurados, essa ideia do controle direto e indireto, assim, em todos os níveis de controle, e, tanto no edital aqui, como no relatório, você vai incorporar. É isso. Mais algum comentário? Não? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela aprovação do edital, respectivos anexos, do leilão 13, 2015, e sua primeira etapa, que será realizada no dia 13 de abril de 2016, sua segunda etapa, no dia 1º de julho de 2016, ambas, com sessão presencial na sede da BMF Bovespa, Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, que tem por objetivo a contratação de concessões para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão, que passarão a integrar a rede básica do sistema interligado nacional, nos estados de Alagoas, em todos os estados aí já mencionados pelo relator. Bem, esse era o último item da nossa pauta, da 5ª reunião pública da diretoria, então, está encerrada a reunião. Uma boa tarde a todos.